Música 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 Tu mă-ntreba dacă te mai iubesc În mânterea încerc să regăsesc Nu mai am văzut, nu-ți pot fi bine M-ar ne-am uita cât de mult ne-am iubit De-n mânterea încerc să te mai iubesc Ca să mă lepti, De-n mânterea încerc să te mai iubesc Ca să mă lepti, De-n mânterea încerc să te mai iubesc Și poți să rămâi mii, De-n mânterea încerc să te mai iubesc În nopțile încruți, De-n mânterea în viață să mai mor. M-ar ne-am uita cât de mult Muzica E se vê que o tempo é um barato most E se vê que o tempo é um barato most E se você não está em um barato fio No meio do fio de um barato não se esquece Peguei você bem do externo Caixarão do externo Peguei você bem do externo O meu nome é Peguei você bem do este Sosta por não mim Peguei ele 4 no externo Mas eu depois vou que antes Peguei você menina Como ele semana A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Não se aflante, não é a gente E o que eu não se aflante, o que eu não se aflante Não é ninguém, ninguém é meu Veja! A gente, não entende! Não sei como assim, mas assim como a Mãestire, quero mais tarde, menos de um. A gente, não entende! A senhora que não entende! Achei o tempo que bem a funcionar? A gente, não entende! A gente, não entende! E não entende! Pai com o que eu sou! Sim! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí! E aí, E aí? E aí 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 E aí